Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e no vídeo de hoje vamos falar a respeito das ranqueadas. Eu estou com vontade de voltar a jogá-las e até mesmo de repente fazer uma série para o canal, porque assim podemos aprender juntos. Por isso eu comecei a estudar algumas coisas novamente para tentar melhorar a gameplay e o game sense. Ontem eu estava olhando aqui o homem que meta para entender como a ranqueada está funcionando nessa temporada e me deparei com alguns dados bem interessantes. E por esse motivo eu parei para analisá-los e eu quero compartilhar com vocês. É sempre bom lembrar que a ideia aqui é trocar conhecimento, não é uma verdade absoluta o que eu vou dizer. Como eu sempre falo, eu não sou pró, eu sou só um entusiasta que ama o jogo e tento aprender cada vez mais sobre ele para tentar melhorar a minha própria gameplay e consequentemente ajudar vocês, os meus queridíssimos, a chegar lá junto de mim. Agora chega de conversa mole e partiu falar sobre os dois heróis mais utilizados de cada role nas ranqueadas. Vamos começar a nossa análise pela role ofensiva. Aqui nós temos muitos piques seguros e alguns praticamente empatados. Isso acontece pois grande parte das composições utilizam entre 2 e 3 DPS. Algumas raras composições trabalham com 1 ou 4, mas é bem raro mesmo e nem é tão bom você ver algo assim. Dentro dessa ideia, temos aqui como mais escolhidos pelos jogadores da temporada atual, o Soldado 76 e o McCree. Vale ressaltar que a Tracer, Genji e Pharah aparecem bastante, só que eles acabam aparecendo com um pico, sabe, em rankings bem específicos. Já os dois aqui, o Soldado e o McCree, possuem uma média muito boa e aparecem em todos os rankings. Nesses dois piques, nós temos motivos similares para explicar o porquê de serem tão escolhidos. E um desses motivos é a ascensão da Mercy. Isso mesmo, depois das suas idas e vindas nos nerfs e buffs da vida, a Mercy se tornou um pique obrigatório e falaremos disso já já. Para counterá-la, veio muito bem aí um Soldado e um McCree bombando. Mesmo que para isso, eles tenham que utilizar a sua Suprema para anular a Suprema dessa suporte fortíssima. Além desses pontos das Supremas relacionada à Mercy, temos que lembrar que ambos possuem características fortes para uma gameplay decente. No caso do Soldado 76, temos um kit de habilidade extremamente poderoso, cara. Afinal, ele corre, cura, dá dano, tem burst com seu hélix. É completo, o cara é bom e é isso aí. Do outro lado, nós temos o McCree com um revólver poderosíssimo capaz de causar uma quantidade absurda de dano. Um burst altíssimo para curta distância com seu disparo secundário. Sem falar também do seu clarão, cara, que ajuda a proteger lindamente o flanco do time. E também para parar aquela Suprema chatinha que aparece vez outra perto dele. Então, resumindo, vamos dizer que ambos atualmente são piques seguros e convertem muito bem para o time no modelo atual das composições. Agora vamos falar da role defensiva. Como você deve saber, essa role tá meio largada às traças. Afinal, um meta baseado uma hora em burst de dano e outra hora baseada em dive, a role acaba realmente não convertendo tão bem assim para o time. Mas ainda assim, temos dois heróis utilizados de forma razoável nas ranqueadas. E são eles, Junkrat e Widowmaker. O Junkrat teve uma ascensão incrível depois dos seus buffs. Pra quem não lembra, ele ganhou uma mina adicional, que é muito bacana, sabe? E não causa mais dano a si mesmo, seja lá com qual habilidade for. E isso ajudou bastante a trazê-lo para as ranqueadas tão ativamente. Um outro motivo que auxiliou nesse up aí é a quantidade de escudos que vem aparecendo no jogo. O Junkrat é bem eficiente em destruir escudos. E também consegue dar um burst de dano capaz de eliminar vários adversários de uma vez só. Isso torna bastante eficiente no meta atual. E por isso ele aparece mesmo até nos rankings mais altos do joguinho. Já a Widowmaker, obviamente, aparece muito mais nos rankings mais altos. Porque, né? Ela precisa de dedo bem mais que o Junkrat. E aí você já entendeu o recado. Mas ainda assim, ela está ativa em vários rankings, até mesmo nos mais baixos. E nos mais baixos, ela acaba se igualando ao Hanzo e ao Tobjorn. No entanto, em uma média, ela acaba sendo a segunda mais escolhida das ranqueadas de Overwatch. A Widow é muito eficiente pra abrir o caminho eliminando o adversário lá na backline. A sua mina também, que recebeu um pequeno e simplório buffzinho aí que revela os adversários por um tempo, acabou fazendo ela ser muito bem-vinda. Porque facilita na hora de caçar o adversário que está se esgueirando. Isso é bem legal. Não precisamos nem comentar sobre o seu dano, né, meu queridíssimo? Claro que eu estou falando de dano na cabecinha ali, o famoso headshot que dá o Widow, meu Deus do céu. São só 300 de dano, que é isso, olha, quase nada. E aí é por isso que ela bomba tanto, porque é um tiro, uma morte. Antes de continuar para a próxima role, eu gostaria de convidá-lo a me seguir na Tuguit, cara. Vai lá ver a live do Coruja, meu Deus do céu. Também aproveita e me segue no Twitter e Instagram. Em todos esses lugares, Twitter, Twitch e Instagram, você vai me encontrar como Coruja, com dois Os, O-W depois do Coruja aí. Aqui vou deixar na descrição o link. Vai lá, cara, me ajuda. Eu espero te ver lá na live e no Twitter. Continuando, vamos dizer que no geral, por mais que eles sejam os mais escolhidos da role defensiva, no geral, geralzão, eles são os menos escolhidos, tá? Então, tipo, a defensiva está bem ruim das pernas mesmo, mas eles estão ativos e funcionam de certa forma. Quando o assunto é meet guardando nossa role de tanques vai bem, muito obrigado. Essa role tem ficado cada vez mais equilibrada, por mais que ela esteja indo a passos lentos, ok? Ela não é um rush loucura, ah, meu Deus, tá cheio de herói bom, mas todos os heróis que estão ali estão sendo bem utilizados. E ela é bem difícil de analisar essa role. Seria até mais fácil falar qual é o menos utilizado, que aí no caso seria a Uriça mesmo, e aí não tem erro. Ela, né, meu Deus do céu, ainda não encaixou, mas ela ainda é escolhida, sim, em alguns rankings. Por isso é muito difícil analisar a role tank. Mas vamos lá. Aqui vamos destacar o Reinhardt, que teve uma ascensão muito boa na última temporada. Seja trabalhando com triple tank, ou até mesmo no solo tank, para segurar aquelas supremas chatinhas do McCree e do soldado. O seu abalo terrestre, né, a gente não precisa nem comentar, e também a sua capacidade de causar dano em área com o martelo e com um tiro flamejante ajuda bastante o time. Depois dele, nós temos ali uma briga cirradíssima entre a D.Va e a Zarya, sabe? Tá difícil ali, o segundo slot tá bem complicado. A D.Va acaba sendo um pouco mais escolhida por ser mais friendly aos jogadores, e a sua curva de aprendizado é relativamente mais fácil que a da Zarya. Por esse motivo, ela acaba tendo uma média levemente maior. A D.Va hoje se tornou um herói um pouco mais estratégico do que já foi em outra hora. Para quem não lembra, a D.Va era meio porra louca e se jogava no meio de todo mundo, não queria nem saber e voltava de lá viva, que parecia que tinha acontecido nada. E aí depois ela acabou ficando fraca, e quando ela tentava fazer isso, ela explodia antes de chegar na batalha. Hoje, finalmente, nós temos um equilíbrio muito interessante na D.Va. Ela possui um burst de dano muito bacana pra ajudar o time, e ainda consegue manter a sua capacidade de anular algumas supremas. Sem dúvida, é um pick muito interessante em qualquer ranking. Vale ressaltar aqui que o Reinhardt acaba perdendo a vez nos rankings mais altos para a Zarya. E a nossa querida heroína russa vale sim uma menção aqui na nossa lista, porque sem dúvida alguma ela é muito forte e faz valer em várias composições, principalmente nos rankings mais elevados. Agora, pra manter essa galera vivíssima e ativa na batalha, nós temos os queridos suportes. A galera dessa role aqui tem que operar verdadeiros milagres. Em algumas partidas, acabam por vezes sem receber nenhum mérito de algumas vitórias que dependeram somente deles. Isso é triste e você deveria rever isso aí, meu caro DPS, ok? Hoje é bem difícil dizer qual herói dessa role é o mais friendly aos jogadores novatos, pois quase todos eles vêm exigindo bastante conhecimento do jogo para funcionarem bem. A Mercy, como vocês devem saber, era o herói de entrada, pra aqueles jogadores que não entendiam muito de FPS, um suporte relativamente fácil de jogar, mas também era um pouco difícil de masterizar. Mesmo depois de idas e vindas em seus nerfs e buffs, ela se mantém forte no meta, porém um pouco mais difícil para esses jogadores de entrada. Hoje, sem dúvida, ela é um pick mais do que obrigatório nas ranqueadas de Overwatch, mesmo depois da sua ressurreição alterada. Ela ainda funciona e você só precisa entender como. Em todos os rankings do competitivo, a Mercy se mantém dominante, meus caros. O que mostra como as suas habilidades convertem bem para o time e por esse motivo, alguns DPS ficam focados completamente em eliminá-la, custe o que custar, desde que a Mercy morra. Valeu a pena o DPS ter morrido junto, porque tirar a Mercy da batalha já resolve 50% do problema. Claro que se a Mercy souber jogar, né? Ao lado da Mercy, nós temos o Zen Yata, que apareceu para completar com seu kit de habilidades bem poderoso, diga a dispassagem. Se o Zen possuísse uma única habilidade de fuga, sem dúvida alguma, ele seria um dos heróis mais escolhidos do jogo e seria extremamente forte. Hoje, ele consegue auxiliar no burst de dano com a sua orb da discórdia e também com a orb da destruição. Além de salvar o time com a sua transcendência, e isso garante uma vaguinha linda para ele nas ranqueadas. Mas, para a nossa tristeza, vale lembrar que ele não é tão difícil de counterar. Tem que ficar esperto quando você estiver jogando de Zen Yata. O Lúcio, depois de muito tempo, deu uma sumidinha aí do meta, mas está batalhando ali próximo ao Zen Yata pelo segundo lugar e vale uma menção aqui, porque, sem dúvida, ele pode voltar a qualquer momento, meu querido. Então, fica atento, porque o Lúcio não sai do meta, ele só fica ali do ladinho esperando a vez dele de aparecer. Então, meus queridos, esses aqui foram os heróis mais escolhidos da temporada atual. Eles praticamente formam um metagame e essa informação pode ajudar vocês, de certa forma, a entenderem melhor o que está acontecendo no jogo e a caminharem para um ranking melhor do que você está no momento. Eu espero que este vídeo te ajude à leitura do jogo e também te ajude às suas escolhas durante as partidas. Antes de encerrar, eu gostaria de saber o que vocês acharam do meta e como ele está para vocês. Você tem jogado com algum desses heróis? Seu main está na lista aí? Como anda a sua vida nas ranqueadas de Overwatch? Me conta aí nos comentários. Bora trocar aquela ideia. Eu espero que você tenha curtido. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho